E aí Lucas por Carros, tudo bom com vocês? Mais uma vez nessa posição aí que eu acho muito melhor do que as outras todas Espero que o áudio esteja bem melhor, né? Porque agora tá naquela case mais externa, então o microfone fica aberto Então partiu, dá um rolê, hoje é domingo na verdade, né? Eu dei uma volta ontem e tal, mas eu não gravei Na verdade eu gravei, eu dando umas puxadas com o Civic SE Stage 3, né? Do Tiago, meu amigo Mas infelizmente aí ficou muito vento, que eu somei cabeça de vento, né? Vento, cabeça de vento E não fechei a janela, então ficou bem ruim o áudio, sabe? Ficou bem chato Não sei se vocês vão querer mesmo assim, mas a foto é que se eu colocar no ar vai ter encheção, tá ligado? Você percebe aquela galera, é, o cara gravou mal, não sei o que, tá, 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 enche o saco Então, eu não sei se eu posto, né? Enfim, tô saindo agora pra abastecer a barca, né? Vou abastecer ela pra semana E basicamente é isso Vou lá abastecer e encontrar o Rafa também do S3 Amarelo Que tá dando um rolê aí, né? Domingueira Eu acabei o trabalho da faculdade que tinha que fazer, tinha uns trabalhos lá da facul Terminei o trabalho e Bora sair pra aproveitar um pouco o domingão, né pessoal? Final de semana a gente estuda, faz trabalho também Galera, o Azir, ele tá fazendo, tá fazendo ainda, né? Um barulhinho de suspensão às vezes, né? Faz um toque, toque, bloque, bloque Aqui, ali É, eu descobri que a barra estabilizadora dele tá montando invertida, vocês acreditam? Aí tá pegando, resvalando no subchassi ali, né? No agregado Aí essa semana eu vi a marquei lá na High Torque Vou levar lá pra tirar a barra estabilizadora e inverter ela, botar na posição certa Tipo, o que aconteceu? Eu falei, meu, tem alguma coisa estourada Aí eu levei o carro lá, os mecânicos, a gente ficou tipo Ficou duas vezes, eu marquei duas datas assim e a gente não achou nada, cara Tá tudo perfeito a suspensão Aí eu mandei uma foto pra um colega meu da Hyundai e ele Me falou, me mandou uma foto E realmente, cara, tava invertida Tá invertida a barra, né? Estabilizadora Que ela faz uma curva assim, que é o contrário É pra cima, ela tá pra baixo e pegando no agregado Então Menos mal, não é nada estourado, né? É só inverter a barra Mas nossa senhora, cara, que trampo até achar, hein? Que, nossa, poderia ter trocado um monte de coisa à toa E não sei nem como que montaram isso invertido Não sei se foram trocar a bucha da barra alguma vez Tiraram a barra e montaram invertido Não sei o que que aprontaram Os antigos donos O antigo dono, né, no caso Teve um dono só Não sei o que o antigo dono fez de graça pra Pra poder fazer isso Mas enfim, né? É isso, tô aí Depois eu mostro pra vocês aí Durante essa semana eu vou falar pra vocês se resolveu ou não o meu problema, né? O barulho Mas é bem pouquinho mesmo É bem sutil, mas incomoda, entendeu? Que é um carro muito silencioso, então incomoda E é isso aí Virou a 59, 586 km Tá zerinho, zerinho, criança Basicamente esta fera aí Eu queria uma opinião de vocês aí, pessoal Se vocês querem mesmo que eu faça vídeos rápidos Eu não ando fazendo muito vídeo Porque eu fico com medo de fazer muito vídeo rápido durante a semana E não trazer muita informação bacana pra vocês Mas... Vocês que mandam aí Se vocês quiserem os vídeos todo dia Eu consigo postar Né? Eu faço Eu tento me programar pra postar todo dia É... E outra coisa Abasteci o Azira... Ontem de ontem, né? Não ontem Foi ontem, sábado Abasteci o Azira ontem, galera E o Azira fez 6.7 na cidade Ótimo Na minha visão Pra um V6 É... Muito trânsito Muito trânsito mesmo Ar ligado Muito calor Então... Muito bom, cara O Azira tá me surpreendendo Novamente, né? Já tive um Então... Nada fugindo muito do padrão E... É isso aí, cara Nossa, eu fiquei muito feliz E ontem gastei quase meio tanque Já que a gente foi dar uma volta na... Na rodovia ontem à noite Madrugada Aí agora A criança tá meio... Tá meio tanque já Aí eu vou aproveitar pra... Vou aproveitar pra completar o tanque Tá jóia? Galera Um abraço Valeu Até o próximo vídeo Fui!